Olá, hoje eu tô aqui, mas não pra falar de maquiagem. Aproveitando que tem São Paulo Fashion Week essa semana, a gente resolveu fazer um vídeo pra falar sobre como eu escolho as roupas pra ir nessa semana inteira, é uma semana super corrida e ao mesmo tempo é mais legal porque você pode se arrumar um pouco mais, você tem uma desculpa, né? Afinal, Fashion Week é a semana pra pôr todo seu lado fashion, amostra. Eu prefiro escolher minhas roupas, separar já todos os looks da semana com antecedência, como se eu tivesse indo viajar, eu finjo que é uma mala. Eu diria que hoje em dia eu ando menos no São Paulo Fashion Week, mas mesmo assim eu tento usar uns saltos menores. Então, por exemplo, esse sapato do Valentino, que já virou um clássico e aí eu resolvi investir nessa última viagem, você tá de salto, mas você não tá sofrendo. Então, esse Louboutin aqui tá meio detonado, coitado, mas eu amo ele. Ele também tem um salto mais baixinho, também é bom pro Fashion Week. E aí, sapatilha, eu sou muito fã de sapatilha, essa é da Schutz, eu amei essa coisa e o veludo e tal. E de bolsa, eu prefiro usar sempre bolsas menores, porque quanto menor a bolsa, menos coisa você põe dentro, mais leve ela fica e você não fica com dor nos ombros depois. Os acessórios, bom, eu adoro acessórios, né, eu gosto de uma coisa que brilha, por isso que eu gosto tanto de maquiagem. Então, esse é o look número 1, esse é o colar da Look. Eu achei que os tons combinaram tanto que ele já tá até morando aqui. Eu amo o veludo, aí eu adorei que essa temporada tinha muito veludo, essa saia é da Animale. E aí, esse é um tricôzinho que também é da Animale. Gostei dessa mistura de textura, sabe, o tricô com o veludo e tal, e a combinação das cores. Isso já é uma coisa que eu já usei uma vez, que eu gostei e vi que funcionou, que é essa calça que é maravilhosa de seda. Essa cor é muito rica, né, você, tipo, não pode comer molho de tomate e não pode sair na chuva. Mas, bom, e aí ponho com a camisa pra dentro. Esse casaco é a coisa mais linda do mundo, eu ganhei de aniversário dos meus pais, é da Dianne Von Fustenberg, não sei se dá pra ver. Ele tem o bordado que vai morrendo, bom, ele é super quente, ele é de lã, então é bom pra essa semana. E aí, a saia vermelha, eu não sabia se ficava bom, mas dei uma foto pra Bárbara, ela aprovou a combinação, então eu vou usar algum dia. Essa saia é da Zara Mara, uso muito no verão e no inverno. Eu vou com a sapatilha durante o dia, e daí, pro compromisso noturno, saltão. Essa é a minha saia Besouro, apelido carinhoso. Eu tenho ela há muito tempo, eu amo a cor, e é da Topshop, é bem velha. E aí, como ela é mais bufante, eu gosto de combinar com isso, que é uma outra peça, assim, muito que eu prezo no meu guarda-roupa, amo. É interessante, dá mil mil. E aí, como ele é mais curtinho, eu acho que fica um bom equilíbrio de bufante, curtinho, mas também tem uns acontecimentos aqui. Ontem eu fui com esse vestido que tem uma, sei lá, uma estampinha interessante, do Philippe Lim, e essa pelúcia que eu amo, porque tem esse detalhe, que é da Wicklow. Essa bota é da Zara. E aí eu me troquei, porque tinha um jantar, e aí eu coloquei esse, que é, assim, super qualquer luxo do momento, que é o vestido do último desfile da Wicklow, que eu vi na passarela e falei, eu quero esse vestido. E aí eu fui com esse colar, que é do Mercado de Bulgas, do Brooklyn, pra fazer esse tom surtom do verde. E fui com o sapato do Valentino, que tem as taxas. E aí hoje eu tô com esse, um vestido muito querido, é da MeuMio, antigo também. E aí, bom, essa luva é uma lá de paixão, eu queria morar num lugar que fosse inverno, pra poder sair de luva. Pode parecer um pouco engraçado, né, ser na rua assim aqui no Brasil. Então esse é um dos meus casacos de pele de mentira que eu adoro, eu compro na Topshop, esse é da Topshop, tem o colete da Zara, porque é quentinho e eu gosto do visual. Bom, então é isso, essas são minhas roupas. Agora eu não posso mais mudar de ideia ao longo da semana, e já estou me acostumando com as luvas pra sair hoje. E aí E aí E aí E aí Obrigado.